Vem cá, quer aprender matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil e, consequentemente, ser aprovado? Quer aprender de verdade? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender matemática financeira para passar no Banco do Brasil. É isso aí, você pediu, nós atendemos. Voltamos com as nossas aulas para o Banco do Brasil. No concurso anterior, aprovamos vários alunos com o nosso curso específico, vou falar desse curso para vocês, valor promocional, para você realmente se qualificar e ser diferente. Ser diferente é você mandar bem nas exatas, que seria matemática, matemática financeira, raciocínio lógico e estatística. Montamos um curso específico para você ser diferente nesse concurso, para você mandar bem e tirar aquela nota para você já estar com a canetinha aí para assinar a posse. É isso aí, o churrascão da aprovação. Eu já estou visualizando tudo aí com vocês. Beleza? Agora, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos trocar uma ideia. Se liga na parada. Vamos lá, agora o papo é reto. Mas antes de eu te ensinar a matemática financeira, o que vai acontecer na prova do Banco do Brasil, eu preciso falar para vocês sobre o nosso método, sobre a tríade do método MPP. Marcão, o que é a tríade do método MPP? Que parada doida é essa daí? Se liga. Tríade do método MPP. O que seria? Pô, Marcão, que loucura. Então, se liga aí. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam a sair do absoluto zero, a gabaritar essas matérias no Banco do Brasil em apenas nove semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. É isso aí. Montamos um cronograma de estudos para você. No nosso curso específico, nós montamos um cronograma de estudos para você. E eu vou falar tudo isso no decorrer aqui da nossa aula, legal? Mas eu já sei aí o que você está pensando, né? Marcão, eu preciso de um método. Pô, mas que método é esse, né? Que método é esse aí? O que é tríade do método MPP? Três técnicas? Que parada é essa? Então, vamos lá. Se liga aqui no nosso triângulo. Nesse triângulozinho, de uma forma bem rápida, né? Eu vou falar para vocês dessas três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Então, vamos lá. A primeira técnica é o método 250 ou método das marcações. Para que serve isso, Marcão? Vamos lá. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Cabeça de gelo. Senão é mais aquele aluno agoniado. Aquele aluno doidão. Agora você tem técnica. Então, primeiro interpreta, depois resolve. Legal? Então, com a primeira técnica, você aprende a interpretar. Com a segunda técnica, você aprende a resolver. É isso aí. Com a técnica R, o que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar, de tanto você exercitar determinado assunto, você acaba memorizando ali os macetes, né? Os bisus, né? Que nós ensinamos, né? No nosso curso. E você dominando ali os macetes, né? Com certeza você vai ganhar tempo na prova. Porque não é só a matemática financeira que cai no seu concurso. Então, resumindo, com a segunda técnica, você vai aprender as malandragens de prova. Legal? E com a terceira técnica, é a cereja do bolo. É a prática. Você só vai aprender matemática financeira com muita prática. É a técnica 20-80. O que significa 20-80? 20% de teoria e 80% de exercício. Isso aqui é papum, né? Aqui não tem esse lance de ficar ali de lero-lero, quiri-quiri, corococó. Aqui é o que cai na prova, tá? Aqui é o que cai na prova. Legal? Aqui nós vamos te ensinar a fazer a prova. Legal? Então, aqui o papo é reto, né? Muito exercício, muita prática. Por isso que você acaba ali memorizando os macetes. E seguindo a tríade, com certeza, você vai chegar no seu maior objetivo. Adjetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora sim, você já sabe o que é a tríade. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Chegou a hora de você degustar, né? Um pouquinho. De você, agora, aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos. Legal? Então, vamos lá, família. Caneta e papel na mão, sem quiri-quiri, corococó, para cima do Banco do Brasil. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. A questãozinha está de auditor da Petrobras, ó. Concurso de 2018. Legal? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Legal? Agora está valendo. Preste atenção. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Repete aí na sua casa, ó. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Um cliente de uma loja de eletrodomésticos deseja antecipar duas parcelas iguais de mil reais de seu financiamento, com vencimento para, respectivamente, 30 e 60 dias a partir de hoje. Considerando uma taxa de desconto de 2% ao mês, desconto comercial simples, quanto será exigido do cliente para quitar as duas parcelas? Sublinhar para interpretar. Então, analisando aqui a questão, eu já sei qual é o assunto. Essa primeira questão é uma questão sobre desconto comercial simples. É uma questão sobre desconto comercial simples. E ele está querendo aqui quanto a pessoa irá pagar com essa antecipação. Então, quanto essa pessoa vai pagar com essa antecipação? Então, família, agora que eu já sei o assunto, né, e já sei o que o problema está pedindo, agora sim, eu vou para a próxima etapa. Ó, interpretei, né, já analisei a questão. Primeira etapa cumprida. Qual seria a próxima etapa? Resolver. Então, para resolver, para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver uma questão sobre desconto comercial simples. É assim que funciona no nosso curso. Então, qual é a jogada aqui? Pô, desconto comercial simples. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a fórmula. Aqui, eu tenho que usar a fórmula. Tá legal? Para matar essa questão de desconto comercial simples, eu tenho que usar a fórmula. Tá legal? Mas, para melhor elucidar o problema, eu vou criar aqui uma linha do tempo. Matemática financeira funciona sempre com a linha do tempo. Ó, eu vou colocar aqui exatamente o que ele está falando no problema. Antecipar duas parcelas iguais, 30 e 60 dias. Então, está aqui o valor do produto, né? Hoje, ó. Hoje, né? Aqui está o valor do produto. E está aqui as parcelas. 30 dias seria um mês após, uma parcela de mil reais. E 60 dias seria dois meses após, também no valor de mil reais. Só que, né? Esse cliente vai antecipar. Já coloca na tua cabeça isso, tá, filhão? Tudo que você antecipa, você paga menos. Tá legal? Então, é mil reais daqui a um mês. Um mês. Só que você vai, né? Antecipar hoje. Você vai pagar hoje essa parcela. Então, você não vai pagar mil reais. Você vai pagar menos. Então, para saber o valor do desconto, que ele vai dar em cima dessa parcela, você tem que usar a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. Desconto comercial. É o DENIT. Ó, DENIT. Fórmulazinha simples, ó. DENIT. O que significa ali o DENIT? Ó. O N é o valor da parcela. O I é a taxa. E o T é o tempo. Aí é só o aluno se organizar, ó. Ó. Desconto 1, ó. Da primeira parcela. Vai descontar quanto? Aí eu vou jogar na fórmula. Vai ser mil. Que é o valor da parcela. Vezes a taxa, que é 2. Vezes o tempo, que é 1. Por que 1? Porque eu vou antecipar um período. Aí o que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai simplificar, ó. Pam. Pam. Agora eu vou multiplicar, ó. 10 vezes 2 vai dar 20. Então, vai descontar 20 reais. Então, qual é o valor que ele vai pagar pela primeira parcela? Vai ser mil menos 20. Então, ele vai pagar 980 reais. Olha como é fácil. Aí, vamos lá. Eu vou antecipar agora a segunda parcela. Eu vou antecipar a segunda parcela. Então, vai ter um desconto. Aí, para saber o desconto, eu tenho que usar a fórmula. Denit. Ó. Vai ser mil vezes 2, só que agora vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu vou antecipar dois períodos. Aí, vamos lá. Usando aqui a formulazinha, eu sei, né, o valor do desconto. Pam, pam, ó. 10 vezes 4. Né? 2 vezes 2, 4. Né? 10 vezes 4, 40. Então, vai descontar 40 reais. Então, o valor que ele vai pagar na segunda vai ser mil menos 40. Olha que lindo. Marcão, não acredito. A luz chegou. Vem contigo, Marcão. Ó. Valor. Né? Agora, o valor total que ele vai pagar. É só eu somar aqui, ó. 980. Mais. Mais 960. Isso daí vai dar mil. Vai dar mil 940. Olhando ali as opções, gabarito letra A. Legal? Beleza? Então, falou em desconto simples, denite ao mnemônico. É assim que funciona no nosso curso. Você vai fazer vários exercícios e, consequentemente, já vai ficar com isso na cabeça. Desconto comercial simples, denite. Aí, você não vai errar. Legal? Tudo lindo? Passamos agora para a próxima questão, ó. É repetição. Então, a gente não vai inventar. Apenas siga o método, ó. É repetição. Então, primeira coisa, interpretar. Né? A primeira coisa é interpretar. Então, sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Questãozinha da Caixa Econômica 2021. Vamos lá. Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, um microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20 mil, em janeiro de 2021, a uma taxa de juros de 5% ao mês, ao regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, em março de 2021, pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, R$ 20 mil. E liquidou tudo que devia do empréstimo em abril de 2021. A quantia paga em abril de 2021 que liquidou a referida dívida em reais foi de... Então, vamos lá. Analisando aqui a segunda questão, essa questão é uma questão sobre juros compostos. É uma questão sobre juros compostos. Ele está querendo saber na questão a quantia paga em abril, né? Ele pegou ali o empréstimo e foi pagando, né? E ele quer saber qual é o valor que ele pagou em abril para quitar essa dívida. Legal. Primeira etapa cumprida. Já analisei a questão. Eu já sei ali o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Por isso que o nome é método dos 50. Você já tem aí 50% da questão. Você já sabe ali o assunto e o que a questão está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso, de tanto você estudar, de tanto você revisar a matéria, você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de juros compostos, eu vou usar aqui a técnica do arrasta-arrasta. É isso aí. Nós não utilizamos aqui a fórmula. Esse é o diferencial. Nos juros compostos, na maioria dos casos, tem situações que não tem como. Mas na maioria dos casos, nós não utilizamos a fórmula. Nós aplicamos a técnica do arrasta-arrasta, que nada mais é que a ideia do cartão de crédito, dos juros sobre juros. Legal? Então, vamos lá. Falou em matemática financeira, falou em juros, principalmente juros compostos, você tem que criar ali a linha do tempo, como eu fiz na questão anterior. Então, para facilitar o entendimento, a gente sempre cria essa linha do tempo. Então, vamos lá. Começou aqui em janeiro. Começou aqui em janeiro. 20 mil. Ele pegou lá o empréstimo. Depois, em março, dois meses depois, em março, ele pagou 60% dessa dívida. Então, eu já vou fazer aqui essa continha. 60% de 20 mil. Bisua. Como é que eu faço essa continha sem sofrimento? Regra geral. Corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou. Zero trauma. Pou. Pou. Agora multiplica. 60 vezes 200 vai dar 1.200. 1.200 não, né? Vai dar 12 mil. Não é isso? Vai dar 12. 12 mil. Vai dar 12 mil. Então, ele pagou aqui 12 mil reais. Em abril, ele quitou. A pergunta é essa. Quanto ele quitou? Qual o valor que ele pagou ali em abril? Eu estou aqui, tá? Estou olhando vocês aqui. Eu só saí porque eu preciso de espaço. Mas eu estou aqui te olhando. Vamos lá. Para cima do inimigo. Vamos lá. Você pode. Primeiro passo é acreditar. Estou te mostrando aqui que é possível. Vamos lá. Qual é a jogada aqui agora, família? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a técnica do arrasta-rasta. Vamos lá. Em março, se passaram 2 meses. Ele pegou empréstimo de 20 mil. Se passaram 2 meses. Só que em março, ele pagou 12. Só que 20 mil era em janeiro. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Então, 20 mil em janeiro. Se você ficou 2 meses devendo, vai rolar um jurosinho aí, não vai? Então, esses 20 mil vai passar a valer quanto em março? Essa é a pergunta. Aí eu vou capitalizar. Eu vou arrastar esse capital 2 períodos. Vou pegar aqui 5% de 20 mil. Aí como é que eu faço aqui essa continha? Já te ensinei, né? Corta 2 zeros. E multiplica tudo o que sobrou. Só que aqui, cara, eu posso usar o macete dos 10%. Quem tem 10 tem tudo. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 5. Como é que eu acho 10%? Só você voltar uma casa. Então, 10% seria 2 mil reais. Só que eu não quero 10. Eu quero 5. Ó, de cabeça. 5 é a metade de 10. Então, 5% seria mil reais. Qual é a metade de 2 mil? Mil. Então, agora você estaria devendo para o banco 20, 21 mil. Só que você ficou devendo dois períodos. Juros sobre juros. Então, eu tenho que colocar aqui mais 5%. 5% de 21 mil. Quem tem 10 tem tudo, ó. Te dei o bisu. Né? 10%. 2 e 100, ó. Volta uma casa. Cabeça de gelo, ó. Volta uma casa. Só que eu não quero 10, eu quero 5. Então, é metade. 2 e 100 dividido por 2 vai dar 1.050. 21 mil mais 1.050 vai dar 22.050. Então, esse é o valor da dívida. 22 mil. 22.050. Só que você pagou isso? Não. Você pagou 12. Então, você está devendo quanto? 22 mil e 50 menos 12 mil. Zero trauma. Continha de padaria. Isso daí vai dar 10 mil e 50. Então, esse é o saldo do devedor. Esse é o valor que você está devendo ali em março. Você não quitou o empréstimo em março. Você está com essa dívida aqui. Só que, segundo o probleminha, ele pagou em abril. Então, vamos lá. O mundo é feio. Ele vai te cobrar 10 mil e 50? Não. Ele vai te cobrar juros aí, não vai? Você ficou devendo mais um mês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quanto ele vai me cobrar de juros. Aí, eu vou ter que arrastar esse capital aqui um período. Aí, eu vou pegar 5% de 10 mil e 50. Acha 10%. Volta uma casa. Quem tem 10 tem tudo. 10% vai dar 1.005. Então, 5% é a metade. Vai dar 502.5. Deixa eu ver se cortou ali a tela. 502.5. Olha lá. Não cortou, não. Mas, eu tenho toque. Eu tenho toque. Deixa eu colocar aqui. 502. Deixa eu melhorar. A metade seria 502.5. Legal. Então, é esse valor que ele cobrou de juros. Então, para saber ali o valor final, que ele pagou em abril, é só eu somar 1.050. 10 mil, né? E 50. Mais 502.5. Isso aí vai dar quanto, família linda? Vai dar 10.00552.50. Então, esse é o valor que ele pagaria em abril. 10.00552.50. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Como é possível aprender? Como é possível aprender? É possível. Basta você acreditar. Primeira coisa é você acreditar que é possível. Estou te mostrando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo de aula? 24 minutos de aula, que é possível sim aprender. Que é possível sim aprender matemática financeira para passar no Banco do Brasil. E para mostrar para você que o nosso método funciona, cara, olha esse relato do nosso aluno Ricardo. Que assim como você, ele também assistia as aulas do YouTube. E com muita dedicação, olha o que ele fez na prova no Banco do Brasil. Vamos lá. Obrigado, Marcão e Renato. Tudo começa aqui no YouTube. E posteriormente, adquiri o curso buscando melhorar minha base em matemática, que já era boa. Mas eu precisava buscar excelência e aumentar o número de acertos nas provas. Com suas aulas e métodos, conseguiu uma aprovação em um concurso municipal. E agora acertei 9 de 10 em matemática, matemática financeira do concurso do Banco do Brasil. Sendo uma das matérias, se liga, que mais reprovou no BB. Estou dentro dos aprovados em vagas diretas, mas cadastro de reserva. Vocês fazem parte da minha conquista. Sempre serei grato. A luz chegou. Ricardo Lages, aluno do grupo dos 5%. Então, família, o primeiro passo é acreditar. E tomar atitude. E tomar a atitude. Que atitude, Marcão? Essa daqui. Matricule-se agora, cara, no nosso curso específico para o Banco do Brasil. Não perca tempo. Por quê? Essas são as matérias que reprovam no BB. E o Ricardo, ele já tinha uma base. Mas ele precisou do curso. Por quê? Não adianta. Às vezes você consegue resolver as questões, só que você demora ali 10, 7 minutos. E no curso, você vai aprender as malandrais. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que você está aprendendo nessa aula, matricule-se agora no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica, para você fazer essas continhas. Um curso completo de matemática. Um curso completo de raciocínio lógico. E o suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você terá um suporte. Você não está sozinho. E mais 7 bônus. Olha isso. Bônus 1. Um curso completo de matemática financeira. Bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, por cargo de agente de tecnologia. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, em apenas 9 semanas. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, em 9 semanas. Por quê? Vai ter um cronograma para agente comercial e um cronograma para agente de tecnologia. Bônus 5. Um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 612 questões. Bônus 6. Um CTP, que é um centro de treinamento de provas. Bônus 7. Mais 6 meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. Então, a continha aqui é a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de R$ 2.000. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12,30 e R$ 72. É isso aí, para você mudar a sua vida por apenas R$ 12,30 e R$ 72, tá? O link está aqui na descrição do vídeo e também está aqui no chat, tá legal? É só você clicar aqui e adquirir o seu curso, beleza? Então, não perca tempo. Vai, vá e vença. Legal? Então, família, vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. A aula ainda não acabou. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. É repetição, para cima deles. Devido às oscilações da receita em seu negócio durante a pandemia, Um cliente vai precisar pagar um boleto, cujo principal, até a data de vencimento, é de R$ 25 mil, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente, sobre o valor principal, dois encargos. A multa, de 2% e os juros simples, de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou o seu gerente, que não conseguiu solucionar. Ele não deu uma solução menos custosa. Com isso, as condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor de. Então, vamos lá. Sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó. Analisando aqui a questão, é uma questão de juros simples. É uma questão de juros simples. Ele está querendo ali o valor que o cliente vai pagar. Ele foi lá conversar com o gerente para ver se melhorava alguma coisa. O gerente, não, a condição é essa. Então, não tem ideia. Ele vai ter que pagar segundo essas regrinhas aí do negócio. Vai ter que pagar um encargo, dois encargos. Uma multa e outro a juros simples, de 0,2% ao dia. Então, primeira etapa cumprida. Já analisei a questão. Qual é a próxima etapa? Qual é a próxima etapa? Resolver. Então, para resolver essa questão, temos aqui duas situações. Temos aqui o juros simples, o valor que ele vai pagar a juros simples, e o valor que ele vai pagar na multa. Então, eu vou calcular o valor que ele pagaria a juros simples, e vou calcular o valor que ele pagaria com a multa. Legal? Então, temos aí duas situações. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa, juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? É CIT sobre 100. Então, eu vou jogar ali. Vou jogar ali na fórmula. Juros vai ser igual ao capital. Qual é o capital? 25 mil. Não tem mistério. Vezes a taxa. Qual é a taxa? 0,2. Vezes o tempo, que é 12. Isso aí dividido por 100. Aí, é a malandragem que você aprende no nosso curso. A vírgula, ela está ali para te ajudar. Vírgula em cima, 0 embaixo. Então, se eu arrancar essa vírgula daqui, Para amenizar, eu tenho que colocar... Para compensar, melhor dizendo, Eu tenho que colocar um zero embaixo. Legal? Então, na verdade, a vírgula ajudou. Porque agora eu vou cortar três zerinhos. Pou. Pou. Olha lá. Vê se não ficou melhor. Aí, eu vou fazer aqui a continha. 25 vezes 2 vai dar 50. 50 vezes 12 vai dar 600. Legal. Já achei o valor a juros simples. Agora, eu vou achar a multa. A multa está aqui. 2%. Então, eu vou pegar aqui 2% de 25 mil. 2% de 25 mil. Como é que eu faço essa continha? Regra geral, né? Corta dois zeros, ó. Pou. Pou. E multiplica tudo o que sobrou. 2 vezes 250 vai dar 500. Então, ele pagaria 500 reais de multa. Agora, é só somar tudo. Qual é o montante da dívida? Qual é o valor total que esse cara vai pagar? O valor total, o montante vai ser o principal, mais os encargos. Então, vai ser 25 mil, mais os juros, mais a multa. Linha 2. Isso daqui vai dar, na minha continha, 26 e 100. Olhando ali as opções, gabarito letra C. Marco o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o Banco do Brasil. Tá? Muito obrigado aí pela presença de todos. E vou deixar aqui um presentão para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Se você quer pegar esse resumo, entre para o grupo VIP. É isso aí. Para o grupo VIP do Banco do Brasil. Porque daqui a pouco nós vamos disponibilizar para você. E mais uma ressalva aqui, para a galera concurseira. Dia 29 do 12, de 2022, é o aniversário MPP. É o nível do MPP. E quem vai ganhar o presente, quem vai ser presenteado aí, são vocês. Tá? Quinta-feira agora, vai rolar uma mega promoção. Vai rolar um desconto insano, né? O curso, ele já está com desconto, né? Você viu lá, né? O curso já está com desconto, né? O que nós oferecemos, o curso ia dar mais de 2 mil. Só que você está pagando 10 de 30, 72. Já está com desconto. Só que quinta-feira, nós vamos melhorar ainda mais essa condição. Então, para você participar dessa promoção, entre para o grupo do WhatsApp. Tá legal? Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E aqui no chat, tá? O Júnior está colocando aqui no chat. Entre para o grupo, senão você vai perder a condição. Porque a gente só vai liberar o cupom no grupo, só para as pessoas interessadas. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado novamente. Curte aí o vídeo e coloque aqui nos comentários como esse vídeo te ajudou. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó. Para passar. Tamo junto. Abraço. Abraço.